. 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 na casa aqui ó, entendeu? esse bagulho não vai ficar assim ó não vai ficar assim não não é a primeira não é a primeira vez não é a primeira vez entendeu? não é a primeira vez cadê o placa da rua?